Oi gente, aqui é a Bruna e já tá com o Fogs! Olá! Hoje a gente vai gravar um desafio que já tem aqui no meu canal de muito tempo atrás e que eu preciso ser desafiada de novo. O Blindfoldbook Tiago Card tá aqui em cima do Fogs, pra vocês quiserem assistir, em que eu vou ficar vendada e ele vai escolher alguns livros na minha estante e eu tenho que adivinhar quais são os livros. Bem simples. Quer dizer que se o enquadramento estiver ruim, a culpa é dele, tá? Tá, vai. Fácil. Você quer mostrar pra ele qual é? Ah, desculpa, tu que tem que mostrar aí. Tem uma texturinha aqui na... Não é heartless. Tentando ler as letras com os dedos. É, mas é isso que eu faço mesmo. Nossa, eu tô tentada no branco. Absurdo agora. Não faz isso que vai estragar. Se ela acertar, eu acho que ela tá vendo por baixo da venda. Tem um título bem específico. Se você passar o dedo com calma, assim, eu acho que você vai identificar. Consumista. É, deixa eu tentar sentir uma vibe aqui. Qual lado é isso que a gente tá dando mais eco? Cadê a gente? Deixa ele pra pensar depois, vai. Deixa ele pra depois, passou. Isso aqui é mais difícil. Comecei com fácil. É, mostra. Tem tendência. Bem paniquete. Que rapaz? Só que quando você mostra alguma coisa, você fica arrebentando. Ah, tá. Esse é um hardcover. Ele tem uma cor muito bonita, mas ele é bem antigo. Não é da Darkside por o tamanho. Ele é fininho. Você consegue sentir a textura do papel. Será que é um papel pólen? É, pólen é, com certeza. Porque só tem uma editora no Brasil que ainda usa papel branco, né? Intrinsca. Intrinsca. Que absurdo. Quer tirar pra depois também? É, pô, eu não tô gostando de filmar esse vídeo. Eu tô muito branco. Eu não tô conseguindo lembrar de nenhum livro. Chupa. Não, porque eu quero fazer um... Quer fazer pontos. É do que ele quer, se eu quero acertar esse... Vai outro, vai, passa. Este livro agora. Ah, ele mostrou muito bom. Tem duas características muito fortes. A primeira, claro, você não consegue ver. Miriam Submersa. Miriam Submersa. Ah! Um, né? Um, né? Pelo menos. Um, né? Flop o nome. Agora esse aqui, ó, que não tem nada de mais. Porém, falamos dele este fim de semana. Uma edição bem pobrinha. Não é da Reco. Não é da Roku. Não é no conceito. Não é Darkside. Não é Aleph. Então sobrou o quê? Uma editora apenas. Intrinsca. Não é da Intrinsca. Companhia das Letras. Companhia das Letras, muito bem. Inclusive, estou segurando ele de ponta cabeça agora. É o livro nacional. Não é o do Eric novo. Não é. Eu não tenho o da Bárbara, que também não é companhia. Nossa, eu não estou lembrando nem o nacional da companhia. Ah! Não é Jatá Secreta. Não é Dias Perfeitos. Não, Jatá Secreta é maior que isso. Não, não é. Não é livro de youtuber. Lucas Murro? Não. Não, mas é o clássico. Você está chegando lá. Curti isso? Não. Quais são os clássicos que eu tenho? Não, é Capitães de Areia. Tá uma edição menorzinha. Ai, eu não sei. Hã? É Capitães de Areia? É sério? Aham. Ai, que bosta! Esse aqui, ela vai colocar a mão e vai acertar. Tomara. Heartless? Heartless. Muito bem, muito bem. Bem liga ainda. Agora esse aqui, acho que você leu. É um quadrinho. Um quadrinho. Bidu? Não é Bidu. Não é um quadrinho em português. Não é Lumberjanes. Estou pensando em saga, só que eu acho que está muito fininho para ser saga. É um título grandão, então. Um título grande. Não é da Marvel. Não é da DC. É da Vertigo. Ah! É... How to Talk to Girls at Parties. Muito bem, muito bem. Nossa, é verdade. Isso aqui também é fácil. Tu está com muito dó de mim, não, essa coisa. Porque eu estou dando branco, tu está mais dando demais. Eu sou muito carindoso. Não, não me ajuda. Espera aí, deixa eu falar com o povo. Esse livro aqui, ela vai acertar fácil também, porque ele tem uma forma muito peculiar. É triangular. É um paperback. Eu estou pensando em Outlander. É Outlander? É Outlander. Ah, caraca, meu primeiro chute. Agora, eu estou pegando o jeito, estou pegando o jeito. Quantos livros já tem? O último livro agora. O último livro é deles dois, né? Então esse aqui também, tem bastante verniz aqui na capa. Se ela seguir, talvez ela acerte. Nossa Senhora! Nem sei se chega a ser considerada. Ah, The Girl, The Queen of the Children. The Queen of the Children, eu também. Eeey! Tá, agora faltam os dois que eu tinha passado. Eu é pior inimigo. Então, o primeiro livro ela vai cantar de novo. Começou a pressão, eu estou ficando ansiosa de novo, porque eu não sei qual é assim. Ah, você foi muito bem, você acertou. Ele está certo assim, desse jeito aqui? Está certo, é. Gente, eu sei que tem algum livro com essa textura aqui. Essa é uma cobra. É, você pode dizer isso. Sentindo a energia da estante. Aqui é o título que tem aquele negócio. A edição do livro. A descriçãozinha do que é esse livro. Como assim? Gente, eu conheço essa textura. Você está me deixando louca. Gente, isso vai me deixar louca, eu vou ficar muito puta. Deixa eu tentar adivinhar outro e deixar esse para o último. Porque aí, se eu for desistir, eu desisto dos dois. Lembrando, esse aí é um... Esse aqui é da Intrínseca, ele tem ilustrações. Ele tem título em inglês. É de um alto nacional. Não tem a nacionalidade da pessoa aqui, no caso. Mas é um nome super complicado, tem várias consoantes. Sobre o nome dele, tem várias consoantes. O nome também. Ele, tan, tan, tan. Eu não sei se é dele. É artista e designer gráfico. Tem um da Intrínseca que é de ilustrações de Nova York e Paris. Não sei se é esse. É esse mesmo, é de Nova York e Paris. Não é não? Eu já falei. Eu vou chutar que é esse mesmo. Muito bem. É homem. É homem. O último de novo, que na verdade é o primeiro. Eu não lembrava que eu ainda tinha aquele livro. Você vai morrer pra editar esse vídeo sozinho. Que é essencial que se eu não acertar com essa dica, eu sou louca. É uma autora que você gosta bastante. Por quê? É uma autora que você gosta bastante, que lançou um livro em novembro. Mas esse aí tem um lançamento mundial. Teve adaptação. Ah! Roteiro de Animais Fantásticos. Muito bem! Eu não acredito! Eu praticamente falei o título do livro. É, porque... Gente, eu tinha esquecido total. Não mereço expor, não mereço expor. Tira o negócio pra gente fazer a pontuação. Ah! Gente! É quase uma cobra, mas não é uma cobra. Gente, eu tô muito cega. Tem um negócio dourado que brilha, que ele gosta. Eu não assisti ao filme! Ah, sorry! Posso fazer o vídeo assim e ver que meu olho tá aberto normal, né? Tipo assim. Tá, esse aqui eu não mereço ponto. 6 de 8? 6 de 8. Acertei! 6 de 8. Meio ponto de Fantastic Beasts? Não. Não conta. Não conta, não aceito. E Capitã de Areia que você falou, não é Capitã de Areia. Eu falei com uma certeza, e o pior foi que eu fui, tipo, não é Capitã de Areia. Menos um. Não! Não estou satisfeita. Ah, foi mais de 50%. Não estou satisfeita com a minha pontuação. Foi uma péssima revancha do desafio que eu já tinha feito, mas tudo bem. Escolhi os livros bons, hein? Eu passei o quê? Duas horas do vídeo tentando adivinhar animais fantásticos. Obrigada, Fogs, por me ajudar com o desafio. Se vocês não viram o outro vídeo que eu tenho com o Fogs, está no card aqui em cima. E aqui você se inscreve no canal dele, no Triduit, que é muito bonitinho. E aí? A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau. Tchau.